Vá! Salve, rapaziada! Ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, começando essa sexta-feira falando da atração principal do fim de semana, a sétima e penúltima etapa do Mundial de Superbike, que pode definir antecipadamente o título para o Jonathan Ray, pentacampeão, e aí já com a mão no sexto título. Ele foi o mais rápido no treino da manhã, muita chuva em manicure, isso atrasou bastante a programação, muitas bandeiras vermelhas, acidentes, bandeiras amarelas, incontáveis, mas no segundo treino, o Garrett Gerloff, dos Estados Unidos, piloto da Yamaha, vindo do primeiro pódio na carreira no Mundial de Superbike, nunca tinha andado em manicure, foi o mais rápido, com 1,48, 830, cerca de 12 segundos acima do recorde da pista, que é do Tom Sykes, com 1,35,6, por quê? Porque as condições da pista estão bem difíceis, mas a intensidade do treino foi muito grande, somados os tempos, o Ray está a um centésimo do norte-americano, com a Kawasaki, o Ray de Kawasaki, o americano de Yamaha, e o italiano Michael Ruben Rinaldi é o terceiro com a Ducati, também a oito centésimos, menos de um décimo. Quem foi mal foi o Scott Redden, que é o vice-líder e tem a missão difícil de impedir esse título neste fim de semana, ele ficou na sétima colocação, tomou um segundo do norte-americano, e se esse resultado for o das corridas, o título já tem dono e bem merecido, diga-se de passagem. Vamos ver, vamos acompanhar o fim de semana, amanhã já tem corrida, e hoje teve treino também na Supersport 600, que já tem o título antecipado por Andréa Locatelli, e para a Supersport 300, que nos interessa diretamente, porque tem os brasileiros competindo, são três brasileiros, e o Felipe Macan foi o que se deu melhor nesse piso molhado em Manicurso, fez o terceiro tempo no TL1, no Free Practice 1, estava em sétimo no 2, indo para o melhor tempo, mas levou um tombo no finalzinho da volta, infelizmente ficou a pé, infelizmente caiu, mas felizmente não se machucou, e vai largar, vai largar não, parte amanhã com o 14º tempo, dos 50 pilotos que competem nessa classe, é uma lista imensa de pilotos, o mais rápido foi o Tom Bootheimus, da Kawasaki, o Tom Kawakami ficou em 23º, e o Meikon Kawakami em 27º, portanto o Macan lidera esse trio brasileiro, em busca de boas colocações, teremos amanhã ainda mais treinos, o treino livre 3, teremos as Superpolis, e teremos as corridas já, começando amanhã, como sempre, muitas corridas no cardápio do Mundial de Superbike, a Superbike, a categoria principal, larga às 9 horas da manhã, a Supersport 600 às 10h15, e a Supersport 300 às 11h30, com transmissão ao vivo do canal da Zon, narração do Guto Lejaim, e também teremos na Europa, na Espanha, mais uma etapa, uma etapa dupla, do Campeonato Espanhol de Velocidade, o SEV, que tem entre as categorias, o Mundial Júnior 300, o Mundial Júnior de Moto3, de 250 no caso, onde compete o nosso Diogo Moreira, de 16 anos, piloto de Guarulhos, São Paulo, cotado para o Mundial fixo de Moto3, o Mundial adulto de Moto3, numa vaga na Estrela Galícia, a gente falou sobre esse assunto ontem, o Diogo hoje foi um dos que participou dos treinamentos, e ele mesmo resume a sexta-feira espanhola no Motorland Aragão. Falei, galera, classificação aqui em Aragão, no primeiro classificatório eu fiz P9, o dia estava um pouco chuvoso hoje, eu tive uma pequena caída na curva 1, e no segundo treino a gente optou por não sair, porque estava muita chuva e muito vento, e amanhã, pro grid de largada, eu vou sair P9, e amanhã a primeira corrida, e vamos pra cima. Valeu! Obrigado, Diogo, serão três corridas do Mundial Júnior esse fim de semana, a primeira delas amanhã às 8 da manhã, ou seja, dá pra assistir, porque vai ser transmitida ao vivo pelo canal do Seve Repsol no YouTube. Vale a pena acompanhar as competições, dá pra conciliar todas as de amanhã e também as de domingo. Falando de piloto, falando dos pilotos brasileiros, boa sorte pra eles, e a gente, quando esteve, estamos acompanhando o Superbike Brasil, e a cada etapa fazemos muitas entrevistas, e acabamos não conseguindo colocar no ar todas. Então eu pensei de uma forma, em uma forma de tornar isso menos vinculado aos eventos, Então a partir de agora, a partir da próxima etapa, que é no dia 18, lá em Interlagos, a gente vai fazer, em todas as etapas dos campeonatos que formos, nesse ano difícil, perfis, pequenos perfis dos pilotos, menos ligados àquele evento específico, pra gente poder ir divulgando aqui no canal FM Mundo Moto, à medida que as semanas forem passando e tudo mais, não se perde no tempo, coisa que eu fiquei aborrecido de ter acontecido com algumas entrevistas feitas até agora. Então, peço desculpas, acho que não foram pro ar, e as faremos a partir de agora, no formato de perfil, porque aí elas ficam menos vinculadas ao tempo, e podem ser mostradas ao longo da temporada, ao longo do ano, ao longo dos dias. E, claro, visibilidade nunca é demais, pra piloto, pra motociclista, motociclista, não importa a cilindrada, não importa a sua intenção com a motocicleta, somos todos uma família. Por conta disso, mais uma vez, vamos mostrar os top 6 de hoje do quadro Família Mundo Moto. Roda aí, Gabriel! Música 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 Muito obrigado a todos que estão participando desse quadro, acho muito interessante esse quadro, tem pessoas de vários lugares, e os vencedores de hoje são o Pedrão e o Pedrinho Marçal, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, que mostram, nessa imagem, que o amor pela motocicleta começa cedo, independe de idade, tamanho, e não tem data pra acabar. Muito obrigado a eles, muito obrigado a todos, continuem enviando suas imagens pro meu e-mail, faustomaciera.gmail.com Voltamos neste sábado, de olho nas pistas, nas trilhas e nas estradas. Aquele abraço, até lá! Aquele abraço, até lá!